A Polícia Militar de Braslândia dá um show de responsabilidade social juntando esporte com crianças carentes da região. Veja a reportagem especial de Marcos Cândido. O 16º Batalhão da Polícia Militar de Braslândia criou um projeto social para tirar crianças da comunidade das ruas e levar para a prática de esportes. Policiais e voluntários dão aulas de Jiu-Jitsu e futsal para cerca de 350 alunos. É um projeto que alcança todas as crianças de Braslândia. Nós temos o futebol e temos o Jiu-Jitsu. E projeto que já tem mais de três anos, já contemplou mais de mil crianças. E esse projeto tem por objetivo tirar as crianças da rua e tirar também da ociosidade e proporcionar uma prática esportiva no ambiente familiar e trazer a criança próxima do batalhão também. O projeto iniciou há seis anos atrás, quando o sargento Marco Aurélio resolveu tentar fazer com que a Polícia Militar tivesse o maior contato com a comunidade. E como isso? Através das crianças. E querendo ou não, através delas nós chegamos aos pais, né? E intensificamos mais há quatro anos, quando foi criada a escola também de Jiu-Jitsu e a de futsal. Lá nessa escolinha nós fazemos acompanhamento escolar, as faltas. Como eu já falei, a parte disciplinar é importantíssima. Respeito aos pais, professores, ao próximo. O projeto Jiu-Jitsu já tem quatro anos aqui na unidade. Foi iniciativa de um sargento aqui da unidade que ele propôs um projeto de defesa pessoal. Só que a comunidade nos procurou e hoje nós temos 100 alunos, crianças, vocês podem ver, treinando. E hoje nós temos pequenininhos, né? Até 12 anos nós temos 50, mais 30 até 14 anos e mais 20 adultos. O nosso objetivo é passar a hierarquia e disciplina para eles. Além dos policiais, a família também participa. Alguns pais também são voluntários e auxiliam nas aulas. Lá em casa, a criança melhorou muito o comportamento, entendeu? Apesar que tem muitos aí fora, está precisando disso também. Graças a Deus eu sou o pai do aluno, sou professor de escola de futebol. E aqui nessa escola de futebol tem mais de 350 alunos. Então, acho uma boa ideia esse projeto que vai para a Braslândia. O projeto social de esporte do 16º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal contou com o apoio do Hospital Regional de Braslândia para a realização de exames médicos nos alunos de jiu-jitsu e futsal. A importância, sim, que a gente vê é que é uma segurança para a família, para a própria criança, tá certo de que ela não tem nenhum problema de saúde, nenhum agravo, que possa comprometer quando ela vem a fazer as atividades físicas, que são cotidianas, que fazem parte da infância, né? Então, assim, é uma segurança mais é para a família e para a própria criança, para a gente ter um controle. O exame médico é para garantir que todas as crianças possam praticar o esporte sem maiores preocupações. Os médicos do Hospital Regional de Braslândia fizeram essa parceria com a OPM para facilitar o acesso de todos os alunos ao atendimento. É uma ação de suma importância porque, através desse apoio que nós temos do Hospital Regional de Braslândia, nós estamos legitimando a atividade esportiva das crianças aqui no interior do batalhão. Eles vão fazer o esporte com uma tranquilidade maior e com a certeza que realmente o seu físico está bem. Música Música